Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando, nossa, seu passo o varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais